ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Operação Maus Caminhos, ex-governador José Mello é preso na terceira fase chamada Estado de Emergência. Ele é acusado de receber propina de empresários em um esquema fraudulento que desviava dinheiro da saúde do Amazonas. Atenção motoristas, quem não foi multado este ano pode ter até 30% de desconto no IPVA do ano que vem. Motoristas do Uber se reúnem com representantes do Manaus Trans para pedir a regularização da categoria. Muitos amazonenses devem trocar o tradicional bacalhau pelo pirarucu na ceia de Natal. A meta é economizar. E nossos repórteres mostram um projeto que pretende tirar crianças das ruas no bairro Colônia Antônio Aleixo. Isso e muito mais no Jornal em Tempo desta quinta-feira, que já está no ar. Olá, boa tarde. O ex-governador do Estado, José Mello, foi preso pela Polícia Federal. Mello foi alvo da terceira fase da Operação Maus Caminhos. Ele já havia deixado o governo do Estado em maio deste ano, depois de ter o mandato cassado pelo TSE por compra de votos nas eleições de 2014. O ex-governador foi preso no sítio dele, em Rio Preto da Eva, a cerca de 80 quilômetros de Manaus, e trazido para a sede da PF. O caseiro também acabou detido por porte ilegal de arma de fogo. Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão. Um no salão de beleza, que seria da ex-primeira-dama Edilene Mello, e também na casa do ex-governador, aqui em Manaus. Lá, os agentes apreenderam relógios, carros e cerca de 300 mil reais em dinheiro. José Mello é acusado de receber propina de empresários de um esquema fraudulento, que desviava dinheiro da saúde do Estado. O principal indício contra Mello é o atual patrimônio dele. Entre as várias casas do ex-governador, consta uma mansão de cerca de 8 milhões de reais. Calcula-se qual o rendimento que teria o ex-governador. O ex-governador, ao que foi levantado, não é um empresário. E se analisando esse vencimento com a evolução patrimonial dos bens que ele alcançou, há uma discrepância muito grande. A suspeita é de que José Mello recebia propina do líder da organização criminosa, o médico e empresário Mohamed Mustafa, preso na primeira fase da Operação Maus Caminhos. Segundo a polícia, Mohamed era quem dava propina a ex-secretários, em troca de contratos, agilidade no pagamento dos serviços prestados, e também para que eles acobertassem outros crimes. A cobertar determinadas irregularidades, uma prestação de contas mal feita, ou que nem sequer foi feita, ou não foi feita em tempo hábil, ou de forma correta. Isso passava batido para que o grupo obtivesse essa vantagem também. As investigações apontam que o ex-governador José Mello usava os próprios familiares para ocultar o recebimento de propina, que acontecia de pelo menos duas formas. Uma por meio de depósitos que foram feitos nas contas das empresas da ex-primeira-dama do Estado, Edilene Mello, e outra pela Secretaria de Administração e Gestão, ocupada na época pelo irmão do ex-governador, Evandro Mello, que também está preso. A polícia encontrou com o irmão do ex-governador um depósito de 300 mil reais. Parte dele seria dado a Mello, de acordo com a Polícia Federal. Além de Evandro Mello, estão presos também os ex-secretários de Saúde, Pedro Elias e Wilson Alecrim, e o ex-chefe da Casa Civil, Raul Zaidan. Todos estão no CDPM na BR-174, em uma ala separada dos outros detentos. Eles foram alvos da segunda fase da Operação Maus Caminhos, chamada de Custo Político. Esta terceira fase foi chamada de Estado de Emergência. Quando foi decretado pelo governo do Estado, o Estado de Emergência Econômica. Através de um decreto, o governador decretou esse Estado de Emergência e criou também um gabinete de crise para gerir o problema. Os ex-secretários que faziam parte do gabinete de crise são justamente os que estão presos. José Mello deve fazer exame de corpo de delito. A expectativa é de que ele fique no mesmo presídio onde estão os ex-secretários de governo. E a gente continua agora a fala em política. Apenas 13 deputados compareceram à sessão da Assembleia Legislativa desta quinta-feira. E a votação da lei orçamentária anual, que deveria ser hoje, ficou para a semana que vem. Os detalhes com Bruno Fonseca. Pois é, Mariana, o deputado Davi Almeida suspendeu a sessão plenária que votaria a lei orçamentária anual de 2018 e outros projetos pendentes. Ele convocou para a próxima terça-feira uma nova sessão ordinária para apreciação das matérias. Apenas 13 parlamentares dos 24 que compõem o Parlamento Estadual marcaram presença na sessão ordinária. Contudo, depois do pequeno expediente, na chamada para a votação das matérias, o plenário tinha apenas 12 deputados. Para evitar novo esvaziamento do plenário, o deputado disse que vai buscar um novo diálogo com os deputados da base. Caso o governo insista em esvaziar as sessões plenárias até o último dia de 2017. O presidente da ALEAN explicou que o governo vai começar o ano de 2018 utilizando o orçamento desse ano. Cerca de mais de 1 bilhão de reais a menos do que está prevista a LOA de 2018. Prevendo para o ano que vem o orçamento de 15,3 bilhões. O desse ano foi de 14,6 bilhões. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno Fonseca. Olha, faltam poucos dias para o Natal e muita gente aqui no Amazonas costuma trocar o tradicional bacalhau pelo pirarucu na ceia. Mas será que os preços estão atrativos? Vamos ao vivo à Feira da Manaus Moderna com o repórter Fred Rocha para saber se vale a pena trocar o bacalhau pelo pirarucu. Não é, Fred? Boa tarde. Se vale a pena, viu, Mariana Rocha? Muito boa tarde a você, boa tarde a todos. Fim de ano, muita gente corre para as feiras e mercados aqui da cidade justamente em busca desta troca, porque é boa e barata. Mas a gente vai mostrar para você, na prática, os valores aqui na Manaus Moderna. Quanto está custando em média aqui o pirarucu? Tem o seco, tem o enrolado, tem também a ventrecha que o pessoal chama. O seu João aqui disse que as vendas aumentaram 90% nesse período. Seu João, quanto está custando aqui o filé do pirarucu? R$ 20,00 o filé sem espinha e sem couro, olha. Só aquela parte nobre que é para fazer o pirarucu de casaca. Tem muita gente procurando, o senhor falou em 90% o aumento? É, muito, muito. Procura toda Manaus e não só. Vem gente do mundo todo, fede para nota, para viajar. Ainda bem que nós trabalhamos com peixe do manejo, né? Que é o peixe que é notificado. Ou seja, tem até gringo querendo levar o pirarucu para a ceia de Natal. Vem gringo, vem todo o nosso Brasilzão, vem no exterior. Bacana. E aí o amazonense já está, inclusive, acostumado. É uma troca, né? Em vez do bacalhau que custa entre R$ 70,00 e R$ 90,00, pode até passar disso. O pessoal prefere uma opção boa e barata. Eu vou conversar agora com o subsecretário da Subsempab. Em relação ao horário de funcionamento das feiras e mercados, você que está em casa de repente, está curioso para saber. Secretário, boa tarde para o senhor. As feiras e mercados vão funcionar em um horário diferenciado? Como é que vai ser agora nesse fim de ano? Boa tarde a todos. Nós vamos funcionar nos horários normais. A população pode vir tranquila para a feira que tem peixe bastante para todos. Os horários são aqueles que ela já está acostumada, às 5 horas da manhã, às 5 da tarde. Todas as feiras funcionando abastecidas. Ou seja, tem outras opções, né? Manaus modernos, o que mais? Só lembra o pessoal. Nós temos Manaus Moderna aqui, temos a feira da Panaí, temos a feira do produtor da Zona Leste, várias feiras em todos os lugares da cidade de Manaus. Secretário, muito obrigado pelas suas informações. Você em casa, então, agora já sabe. Ou seja, opção garantida aqui na Manaus Moderna, pirar o cu, fresquinho, bom e barato, Mariana Rocha. Obrigada, Fred. A seguir, condutores que não tiveram multas em 2017 podem pedir descontos no IPVA do ano que vem. E ainda, motoristas do Uber fazem manifestação em frente ao Manaus Trans para pedir a regularização da categoria. Já, já.